Não consigo ver nada, você está conseguindo? Olha a sua poeira Olha a sua poeira Isso é uma carreira de nascença e atrás de mortes, está morto A movimentação assorta e sai logo, não sai logo, o morto está lastrado O pessoal igualmente está a rampa atrás, pessoal A poeira aqui, nessas estradas, é uma coisa absurda É por isso que eu faço a gente ter muito cuidado Como eu já conheço aqui, eu tenho muita cautela Ela já passou ali pela segunda ponte que vai ser feita A terceira, o terceiro local de fogo, as pedras, vai ser a terceira ponte E agora está indo sentido aí, sentido aí, algo bonito Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, chega lá em São Francisco Pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte Pegando aqui umas pedras bonitas O corte que eles fizeram é esse aí Começou a fazer até um desvio aqui, está vendo? O pessoal já está... Eles deu uma preenchida aqui de cascais no meio Aí, olha Acrediteu que essa parte aqui É uma parte que praticamente já está quase no rumo de ficar pronto Muita terra jogada para um lado aí Deixe ter tirado o terra de algum local Para estar colocando aqui Que é onde nós vamos estar vendo daqui a pouquinho Aonde é que veio esse tanto de terra aí, galera Com certeza, eles não iam rodar na terra dessa Essa terra desse certo é para fechar aqui embaixo lá Você pode ver com as terras mais trozadas, está vendo aí, ó Tipo os blocão É os cortes que eles fizeram lá na frente Igualmente foi para vocês Porque mais tempo atrás eu tinha feito esses vídeos Eu acredito eu, pela minha expectativa Igualmente o pessoal fala De hoje a dois anos Essa pavimentação, ela está concluída Para deixar em pintópolis Em nome de Jesus Eu ainda quero, esse ano ainda De dois mil e vinte e três Até mais assim, no finalzinho do ano Virando aí Natal Essa, eu acredito eu Talvez ela não vai estar pronta até aqui não Porque eles estão trabalhando muito Em questão de drenagem primeiro Porque eles falaram que é uma parte Que eles têm que fazer logo Para poder dar espaço Para eles sentirem Levar só a gradagem E também o tapeamento, né De asfalto Aqui eles já pediam para reduzir a velocidade A gente vai respeitar Porque também o coelho É uma coisa absurda Quando esse carro passar por mim Eu vou ficar seguindo coelho Olha o bachão que ele está fazendo aí Pessoal, tá vendo? Aí, olha Coelho aqui é mato, viu? Pessoal, eu tive que parar Porque não tenho condições Eu segui, galera Olha o que você vê A situação que se encontra aí Vou passar devagarzinho aí Porque se aquela escana Passar por nós Aqui por mim Eu estou morto de coelho aqui Olha o que você vê Mas está ficando bonito aí Parece que vai fazer um trevo aqui, galera Vai fazer um trevo aqui, viu? Sentindo aí para a vereda grande Vereda Aí, olha o corte aí, ó Esse corte aqui Está ficando profundo mesmo, viu? Porque isso aqui era retinho Com isso aqui que nós está passando Tá vendo? Eu só sei dizer, galera Quando o ser humano quer Faz coisa bonita Isso aí é quando o ser humano quer Olha o corte do asfalto aí Tá vendo? Ali em Marnaféia está fazendo trevo É isso que eu sei dizer para vocês O pessoal está firmemente Agarrado E avançando cada vez mais, viu? E pedir vocês também Nesse trecho aqui Vocês ter cuidado Em questão de poeira Uma coisa absurda Pessoal, vambora Se tiver alguma notícia lá na frente Alguma novidade A gente vem mostrando para vocês aí Agora eu não sei se está fazendo corte lá em cima Se tiver, vou mostrar também Praticamente ela está chegando bonita Sabendo bonita aqui Ela vai ficar esplêndida Lembrando que nessas partes de vão Vocês vão fazer drenagem Em tudo e em qualquer lugar, viu? Só para vocês ficarem sabendo Olha, chegamos aí no vilarejo de bonito Pensa no vilarejo que vai ficar lindo Vai desenvolver também Um pouco a mais aí Com essa pavimentação Essa é mais uma obra De nosso governador De Romeu Zema Nosso governo de Minas Gerais Parabéns, Romeu Parabéns, parceiro É isso aí Nós mineiros Somos merecedor Dessa pavimentação asfáltica aqui Só precisava mesmo você vir Ganhar, receber Sentar nessa cadeira aí Para fazer isso aqui Porque muitos já sentou aí Muitos já fizeram promessa Mas não deu conta de cumprir É isso aí Pessoal todo animado Metadezinha E agora pessoal Vamos seguindo Viagem Seguindo nosso destino aí A São Francisco Minas Gerais Quando eu voltar Eu volto Refazendo o vídeo De novo Para vocês Pegando desse sentido aqui Sem contar Que eu vou levar vocês lá Na pavimentação Da ponte Sobre o Rio São Francisco Quando a gente está fazendo A minha ponte Que eu vou levar vocês lá também Então mais um abraço Fico com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Muito saúde Beleza? Tamo junto